Saudações amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A Paradisia Cachapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e há um patrimônio mundial pela Unesco. E além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Atenção brasileiros e toda a humanidade. Em vez de reclamar, agradeça. Em vez de julgar, ore. Em vez de aprisionar, absolva. Pois quem fica prisioneiro é você mesmo. Alerta urgente de Bezerra de Menezes hoje. Olá, amadas irmãs e irmãos. Roguemos bênçãos de luz sobre toda a vida prisioneira. Eu sou o médico das pobres almas que já possuem condições de liberdade, mas como se acostumaram a viver na obscuridade nem percebem a presença da luz. Eu sou Bezerra de Menezes e venho, como todos os voluntários desta rede de resgate, trazer-lhes um pouco de fé e esperança e algumas palavras de incentivo, embora repetitivas mais recheadas de impulsos superiores e isto é para aqueles que se programaram a alçar o tão sonhado voo das gaivotas. Sim, irmãs e irmãos, assim como pensam, assim se torna a realidade. Eu disse que em vez de reclamar, agradeça. Sim, o que costuma abrir caminhos da salvação e resgate é a energia da gratidão. Muitos de vocês estão perdendo a fé que remove montanhas, como ensinou o grande instrutor. Sim, amados, não aceitem nenhuma oferta do maligno. Vocês já possuem condições de detectar a presença maligna à distância e terem forças para não se envolverem com ela. Estamos repetindo frases e textos inteiros para despertá-los de vez. Sim, pois sem o despertar vocês continuarão se debatendo na escuridão se esfolando inteiros, com as mãos estendidas esperando por milagres que não acontecerão da forma como esperam. Sei que estas palavras são duras e machucam, mas é necessário arrebentar e derrubar as muralhas que separam da vida verdadeira, pois se isto não acontecer, permanecerão repetindo e repetindo erros. Escolhas negativas que os manterão prisioneiros nesse sistema onde quem os chicoteia são os mesmos de sempre. As teias da mentira têm fios que não se rompem e os atraem sem questionamentos da parte envolvida. Amados irmãos, a quem estão seguindo? A quem estão prestando cultos? A quem estão depositando suas vidas? Vejam, vocês são donos de seus destinos pois vocês podem escolher. Saibam, portanto, escolher. Vocês chegaram no ponto máximo, onde a tensão é grande e decisiva, é a luz ou trevas e não há mais como esconder nenhuma dessas poderosas energias. Pensem no que a mídia tem trazido como notícias que lhes enchem de medo, de descrença e de desânimo, lhes pegam de surpresa e os tornam vulneráveis, doentes e sem caminho que possa trazer a verdade. A libertação. O que esperam de nós, das equipes de resgate e dos missionários do amor? Vocês não estão conseguindo enxergar que os bombeiros de Exu estão preparados para escoltá-los e encaminhá-los conforme as escolhas que fazem? Se desejam a liberdade, façam por merecê-la, soltem tudo isto que carregam pois tudo isto está contaminado com energias que os prendem, onde passam a endeusar outros homens e mulheres que também não. Saberão o que fazer quando toda a terra começar a tremer. Vejam, crianças, vocês estão no caminho da redenção e não será com historinhas infantis que conseguirão a carta de alforria. Ele disse, tome sua cruz e caminho e assim deve ser. O que carregam lhes servirá de proteção nesses dias de grandes tormentas? Fiquem recolhidos em oração e em silêncio, desliguem seus aparelhos eletroeletrônicos e aguardem um sinal pois vocês serão avisados de uma forma ou de outra, enquanto isto limpem suas consciências. Limpem seus corações, limpem seus pensamentos e sentimentos e não se utilizem de desculpas para suas escolhas erradas. Sejam juízes justos, com amor, para não se entregarem ao ministério público. Isto é, aos juízes tiranos que não absorverão seus corpos e manterão suas consciências prisioneiras. E sem a expansão de suas consciências vocês não alçarão voo e terão mais alguns milênios de torturas e sofrimentos. Amados, esta cirurgia nas suas almas está difícil de ser concluída devido à resistência de seus corpos inferiores. Vocês precisam colaborar com a equipe de resgate sem se debaterem muito, ao contrário, aceitem a nossa ajuda ou pelo menos pensem nas nossas palavras. Gostaríamos de retirar a cruz de suas costas mas não podemos nem devemos fazer isto pois tudo são lições importantes que vocês precisam assimilar e com certa rapidez. Sejam um anjo, sejam a nave, sejam os médicos, sejam o Deus Pai e Mãe que vem resgatá-los, ninguém fará este único trabalho pois este trabalho pertence àquele que deseja a verdade e a libertação. Espero ter contribuído com a expansão de suas consciências, desejo-lhes boa sorte e um feliz renascimento, pois, para se experimentar dimensões mais elevadas é necessário nascer de novo, isto é, ser. Um novo ser cheio de luz e amor e vocês merecem pois vocês são heróis de si mesmos, vocês são únicos, foram criados no amor absoluto e possuem a centelha divina, onde na luz somos a imagem do Deus. Vivo. Fiquem de vigília permanente, em oração e confiem no plano divino que está na operação resgate e sabe muito bem o que fazer. Grato eu sou aos voluntários da rede de resgate. Está feito. Bezerra de Menezes, através da amada irmã de luz, Edna Schoen. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha, muitas bençãos e até a próxima. E aí 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 E aí